Sara, vamos gravar aqui um vídeo jogando pra postar no teu canal de games? Sim, pai! Sara de Araújo Games. Sim. Primeiro link na descrição. Então vamos jogar Roblox. Tchau! Pai, tô ganhando! Não, quem vai ganhar sou eu. Vou pular esse aqui. Pera. Tô pulando. Passei uma. Sara, você tá sentindo? Sim. Um cheiro esquisito. Ai, que fedor. Você soltou um pulo? Não, foi você, pai. Não fui eu que soltei um pulo, não. Sara, vamos procurar o que é isso que tá dentro de casa. Será que fez cocô você? Eu não. Vamos procurar. Ai, que cheiro de rua. Papai, passa você, passa. Não, vai você na frente. Ah, você. 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 Mas, Sara, temos que procurar. Primeiro os madomes. Tem a mão. Tem alguma coisa aqui, cara. Será que o gato veio um pulo? Pode ser ali no quarto. O cheiro tá vindo aqui, senhora. É. Papai, é o gato. É o gato que tá com mau cheiro. Cara, precisamos dar um bom banho nesse gato. Esse cheiro não pode continuar assim. Não, não. Então pega ele que eu vou preparar a banheira pra gente dar um banho nele. Tá, vai lá que eu vou pegar o gato. Vai. Vem, gatinho. Vem, gatinho. Vem tomar um banho nele. Uh, você tá com mau cheiro. Não, não, não. Não, não. Não, não, fuja, não. Não, não. Não, não, fuja, não. Gafl gospodhog surgindo. Vou deixar você deitar. Não, não, não. Nem veio fugir, tá bom? Tá bom? Vamos tomar seu banezinho. aqui tem a banheira, aqui tem o shampoo, perfume, pente, secador, toalhinha, Gaffield, por favor, dá uma banha, você tá com cheiro muito ruim, vamos lá, devagar, 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 isso o Gaffield, cuidado com o ouvido dele, tá, vou fazer um carinho, calma meu filho, calma meu filho, olha gente, ele é muito, ele tá ficando nervoso, calma Gaffield, fica aqui falando com o pessoal, Sara, tá na hora do shampoo, pega aí Sara, tá, com calma que ele tá gostinho, agora tá quentinha, tá quentinha, obrigado Sara, eu acho que quentinha, gato gosta, só um pouquinho, só pra, eu posso fazer o sabor, vai, olha que legal, agora o cheiro vem tá saindo, nossa, tem um cheiro de que pai, hum, que cheiro gostoso Sara, ó pai, depois na hora que, depois na hora que terminar o banho, vamos botar ele no chão, pra ver como ele tá fazendo, Sara, lava bem o rabo dele, que eu vi, que o rabo dele tava bem sujinho, pronto Sara, muito bem, tá bem saboadozinho, ó pai, calma filho, oi, vamos tirar esse sabonete ele? Vamos, vai pegando, o potinho com água para ir tirando o sabonete, calma Gaffield, calma Gaffield! Oば aê, já, com medo, é, é, eu nunca ganho, é, pega mais por favor, Eita que gostoso Agora Sarah Já conseguimos lavar bem ele Ele tá engraçado Olha galera como o gato tá Cuidado que lavemos Agora Sarah Pega o paninho dele Pra gente enxugar Tá Vou cobrir ele tá Ai eu posso pegar Vou pegar ele tá bom Oi Calma gafa ele Calma calma Ai meu Deus Como é que a gente vai enxugar isso Pera aí Sarah A gente precisa tirar Isso aqui Calma aí gafo de Com calma Pronto Sarah Eu vou segurar E tu vai enxugando bem ele Tá Não menina É pra tu enxugar Vai Ui Isso Vamos enxugar esse ramo dele Esse ramo tá todo apoiado Calma filho Pega Já sou o rabinho Já sou o rabinho Já sou o rabinho Ai eu tava pegando a perninha dele Olha o rabo dele Sarah eu acho que é melhor enxugar Vai Eu posso segurar ele com o tudo que ele enxuga Deixa aqui vai Papai ajuda Olha gente Nem parece que ele é peludo Não é Sarah Gente olha o rabinho dele Olha o rabinho dele Pronto filho Vai tomar banho mais vezes em casa Não precisa nem ir pra pet shop Deixa eu pegar você Enxuga aqui esse rabo dele Enxuga aqui na frente Olha o bichinho Calma gafo de Calma Pronto Deixa eu pegar ele Vamos agora Vou ligar o secador Nessa hora ele pode ficar muito assustado Então Vamos cobrir ele aqui E você segura bem Pra ela não arranhar Galera chegou a hora Do secador Vamos lá Eu tô rindo gente Tá muito legal Calma Segura assim Gente Tem que ser com muito cuidado Pra não machucar o bichinho Pode vai É irmão Meu Deus Não tá com muito Vai Isso com calma Porque temos que tratar meus animais Esse negócio não tá dando certo pra mim Meu Tá ficando bonito Neném Olha Olha que cabelos lisos Olha Pronto 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 Sarah Pode desligar Pode desligar Não seca 100% não Agora você vai pegar o perfume Enquanto eu vou pentear um pouquinho Tá Tá Você tá gostando? Olha a carinha de Hum Que coisa mais cheirosa Que coisa mais cheirosa De inimigo Ela Passa aqui Pessoal Tem que cuidar pra não passar no oitinho dele Agora eu tô ficando cheiroso Agora sim Tá com cheirinho de quê? De Ele gosta desse pessoal Olha a carinha dele Deixa eu pentear teus cabelos Gafio E eu também trouxe umas coisas pra gente botar e deixar ele mais bonitinho Primeiro uma correntinha De gato Que tem um gatinho bem fofinho E esses sapatinhos muito fofinhos pra eles andarem com o sapato lindo Né? Tem um sujapézinho Agora Gafio Me explica como é que você sujou tanto, hein? Poxa Vamos lá botar? Eu acho que foi areia, não foi? Olha a patinha Vamos botar, Sara? Olha Ai, como ele tá fofo Ele tá Olha as patinhas dele Que coisa mais Vamos colocar ele no chão pra ver ele andando? Vamos Vamos Pronto, Sara Pode ir, Gafio É por causa do patinha Olha que fofinho Sara, tem uma ideia O que que a gente dá um presente pra ele? Sim Vem cá Deixa eu falar presente Dá uma carnezinha Uma carnezinha Sara Ele ama comer carnezinha Vem, essa carninha dele é feia É uma delícia Vamos colocar pra ele comer que ele vai adorar Posso botar? Pode Hum, tá cheiroso Dá vontade de comer Mas lembrando que não pode comer ração de animais E nem carnezinha de animais E nem carnezinha de animais Beleza? Vamos lá Gente Hum É gostoso Ele vai matar tudo, né? Falei, é de bichinho Olha ele veio, Sara Diz que ele ama É, ele ama muito, gente Ele fica muitas horas Calma, Gafio Ele não quer conversa com a gente Vem cá, meu amor Vem Coma, carnezinha Coma Com esse banho todo ele merece, né, pai? Olha o rabo dele, pessoal Tá, tá O rabo dele tá pra cima Como ele tá Olha o rabo dele, pai Agora o nosso gato tá cheiroso E também ganhou um presente Porque ele merece, né, Sara? Sim E aí, pessoal Vocês cuidam bem dos seus animais Você tem o que? Um gato? Um cachorro? Conta pra gente Entra lá no Instagram de Sara E diz pra gente que a gente quer saber Manda a foto dele Sara de Araújo É, tudo no 10 Lembrando que o gato Ele é muito bem cuidado E a gente deu um banho nele com muito cuidado Vocês viram aí, né? E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? E se gostaram Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Vamos cuidar bem dos nossos animais Foi emocionante, foi? Vai, porque não tem nem 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 nem